Eu vou tentar Eu tenho que arrumar esse caos Eu tô dormindo ainda, né? Eu tenho que arrumar esse caos Arrumei minhas coisas aqui pra trabalhar um pouquinho São 9h50, tenho uma reunião às 11h fora de casa Então eu devo sair umas 10h30 Tenho 20 minutos pra me arrumar Aí decidi fazer uma live No TikTok, quem não me segue lá deveria me seguir lá Agora eu perdi meu celular aqui no meio da minha bagunça Eu sou muito ativa no TikTok Mas eu vou me arrumar em 20 minutos E saí Tentado vir aqui, viu? E quem tá aqui, olha o que eu tô fazendo Tô tentando A marca de lip tint é uma marca de maquiagem Good for you Good for you, como você chama? Pra não te chamar de good for you Ah, perfeito Bom, agora eu preciso ir Descoçar rímel e sair O robô engoliu meu fio Parei pra comprar uma tchau Vou voltar aqui É por isso que eu não faço vlog mais também Porque eu tô aqui trabalhando Tem um robô aspirador aqui me atrapalhando E é isso Vou voltar aqui a trabalhar E já falo com vocês Bom apetite, lindo Tô indo tomar banho Não tenho que filmar Tava indo tomar banho E aí? Lagrei Tô indo tomar banho? Eu tô indo Tomar banho Era isso que eu ia falar pra você Amor, vou tomar banho Pega o que chegou Quer tomar lá? Não, eu pego Ele tá trabalhando em paisagens Paisagens é a marca de maquiagem Acordei agora Vou fazer um café Eu vou fazer um Caputino E eu postei Mostrando de que eu faço aqui Porque esse aqui é o meu favorito O nude barista Com o seu barista E qualquer café E agora eu vou então Nossa, perfeito Voltar a trabalhar Vou começar a editar esse vídeo Porque senão eu não vou Terminar isso aqui Tá? Voltei mais ou menos Pra quem não tá entendendo Quando eu tô falando que eu tô trabalhando Eu tô trabalhando Na minha nova marca Que eu já falei pra vocês Vou deixar o arroba aqui embaixo Minha marca de cosméticos Finalmente veio aí Não sei quando vai lançar Mas tô fazendo as coisinhas aos poucos E eu sempre posto no TikTok É... Faço live por causa Todos os dias lá Então... Voltei